E aí, tudo bem? Onde eu olho? Aqui, Alton? E aí, tudo bem contigo? Tudo na paz de Cristo e Jesus? Você tá aqui no canal no YouTube. Você já se inscreveu? Pelo amor de Deus, se inscreve nesse canal e me ajuda. Eu sou o único que faz esse pedido, tá? Você vai se inscrever e compartilhar com pelo menos 10 amigos seus esse canal. Você sabe qual é a minha missão. Chega de compartilhar lixo, só compartilhe a vida de Deus. E a gente tá hoje aqui, mais uma vez, no YouTube Space. Eu não tô sozinho hoje, galera. Vou cantar uma canção, daqui a pouquinho vocês vão ouvir, com o meu irmão. Irmão de sangue, pela primeira vez, gravando com um dos meus irmãos. Ele é meu irmão desde que a gente nasceu. Aqui com vocês, Jefferson Soares. E aí, meu amigo, tudo bem? Obrigado, meu mano. Poxa, eu tô muito feliz de estar aqui no YouTube Space, conhecendo essa estrutura. Legal essa estrutura, né? Muito maneiro. Pô, muito legal, cara. Muito bacana. Cara, que privilégio de ter aqui no nosso canal. Eu digo nosso porque eu não tô sozinho, né? Nós somos aqui em quase 100 mil pessoas, caminhando pra um milhão de pessoas alcançadas por Jesus. Gente, nós nascemos na igreja e começamos a cantar na igreja. Jefferson, e aí, cara? Eu queria fazer uma pergunta pra você. Como é que... A gente veio até falando sobre isso no carro. Como é que é a tua experiência? Eu sou mais velho que ele, tá, gente? Ele é o irmão do meio. Sou eu, o Wellington. Aí vem ele, depois vem a Glaucia e depois vem o Davi. Eu sou 25 da casa. Eu queria fazer essa pergunta pra você que eu nunca fiz, nem pro Wellington, nem pra Glaucia, nem pro Davi. Como é que é ter um irmão, assim, tipo, cantando, que vive da música, que ministra, que viaja? Como é que o teu coração fica em relação a isso, cara? Broda, eu me sinto honrado, cara. Honrado mesmo, porque a gente consegue ver a glória de Deus através da sua... Não, não, não. Puxa saco, não. Não puxa saco, não, broda. É verdade. Não somente eu, mas todos os meus irmãos, você pra gente é uma referência, mano. Glória a Deus. Desde quando, pô, lá na igrejinha, lá na Roluna, vocês começaram, você e o Wellington lá, cantando. Pô, o cabelinho, teu cabelinho era na régua, né, raspadinho. Não precisa falar disso. Na régua, cabelinho na régua. O pastor chamava. Fala na régua, oportunidade de estar aqui na régua. Brincadeira. E a gente cantava junto, né, também. Eram os filhos do Zé Prudente. Dá oportunidade pros filhos do Zé Prudente, é. Vamos dar um beijo pra mamãe? Manda naquela câmera lá, beijo mamãe. Beijo mamãe? Beijo meu pai. Tamo junto. Tamo aqui, vamos cantar então, né? Primeira vez, né, já. Penso, primeira vez, mano. Tô feliz, cara. Tô feliz demais. Deus abençoe demais a sua vida. Que essa canção alcance o seu coração. Ouça essa canção com sua família aí na sua casa. Tamo junto. Vamos cantar. Estou no meu jardim Tranquei, tranquei a porta, abri meu coração, reguei. Minhas raízes, com minhas lágrimas, gotas de adoração, Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor. Vem, Senhor, vem, Senhor, e me resgatar todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeiro essência, teu jardim particular. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei. Minhas raízes, com minhas raízes, com minhas lágrimas, gotas de adoração, Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor. Vem, Senhor, e me resgatar todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeiro essência, jardim particular. Te adorar. Te adoro. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Vem. Vem. Obrigado.